Gente, hoje é dia dos animais, viu? E realmente, existe um trabalho aqui em todo o Piauí a respeito da apreensão de animais silvestres. É um trabalho, hoje a polícia tem até drones pra chegar nessas residências, viu? Drones pra conseguir localizar residências com animais assim, ó, silvestres. O habitat deles, não é esse, não é dentro de residências não, viu? É na natureza e a polícia tá em cima. Coloca o fato aqui na tela do Balanço Geral amanhã. Diariamente, o Batalhão da Polícia Ambiental recebe chamadas para resgate de animais silvestres. E este ano, já foram cerca de 300 bichos capturados. Durante esses dois meses do ano, o batalhão fez quase 300 ocorrências, né? De uma delas de resgate de animal em perigo ou provocando perigo, né? E muitas outras como atendimento de ocorrências de maus tratos, né? Questão também da poluição sonora, né? Mas em relação aos animais silvestres, né? Foram quase tendo atendimentos, né? De resgate de animal em perigo ou provocando perigo em via pública, né? Em residências do miliciário. Depois de resgatados, eles são encaminhados para o centro de triagem de animais silvestres. Para que sejam reabilitados a viver na natureza. Os animais e os setas, eles são submetidos a um treinamento para desenvolver as suas habilidades silvestres. No sentido de conseguir fazer a sua alimentação como se estivesse na natureza. Ou seja, há uma reabilitação nutricional, há uma reabilitação de caça e de proteção desse animal. Como se ele estivesse se comportando num ambiente silvestre. Então, é feita essa reabilitação das capacidades dos animais com a semelhança de sua condição na natureza. A permanência desses animais, os setas, ela é uma permanência temporária. E por se estarem em uma situação de vulnerabilidade, ou seja, com ferimentos, mutilações, muitas vezes doentes, eles são colocados numa quarentena e lá eles são tratados com medicamentos, com técnicas próprias de médico veterinário, de biólogos, para avaliar o seu desempenho durante a sua permanência nos setas. Esse aumento apenas nos dois primeiros meses do ano foi de quase 20%. Isso deve por conta das chuvas tão tradicionais durante esse período. Por isso, quem está em casa deve ter muito cuidado e saber como proceder ao se encontrar com um desses animais silvestres. Primeiro, fique calmo, procure visualizar o animal, não deixar que alguém faça o manejo, a captura, ou mesmo atire pedras, mutilha, maltrate esse animal. Ligue para o 190, que é de utilidade pública, ou o telefone 98512325, que é do comando do batalhão, que a gente desloca aí uma equipe do batalhão, com os equipamentos e alguns processos preparados para fazer a captura desse animal. O retorno desses animais ao seu habitat natural é essencial para a preservação da fauna e flora local. Ao final de sua reabilitação, se declarados atos do ponto de vista clínico e do ponto de vista comportamental, são examinados pela equipe e atestados para a soltura. Essa soltura é feita em ambientes cadastrados, em áreas cadastradas pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, para que esses animais possam retornar à vida livre. Tá aí, a Maria, se eu me deparar com uma cobra dessa em casa, eu vou embora e deixo a casa para ela. Deus me livre. Nossa Senhora me defenda, gente. O certo é ligar para o resgate, combinado?